E aí galera, tranquilo como um grilo, manso como um ganso, de bobeira na ladeira, de boa na zoeira E hoje falaremos sobre Falcon Bem, Falcon é um falcão dourado gigante Não se sabe a sua idade e na verdade não se sabe muito sobre o seu modo de vida Nem onde é realmente o seu habitat Por se tratar de um animal bem raro de ser visto e também por ele ser muito selvagem Então é perigoso até para humanos estarem perto dele, caso o vejam Porque pelo fato dele ser muito agressivo Bom, o Falcon, ele não fala, mas ele entende os humanos A única coisa que se sabe sobre os hábitos alimentares de um falcão dourado gigante É que ele gosta de comer minhocas e frutas Apenas isso que se sabe Ninguém, ninguém nunca conseguiu domar um falcão dourado gigante Nem um filhote Para você ver a ferocidade de um animal desse porte Mas surgiu uma exceção Que foi Jack Que ele acabou conquistando, vamos dizer assim A amizade do Falcon Aí dessa forma, Falcon se tornou dócil Mas lembrando que Falcon ainda é apenas um filhote Falcon, sendo um filhote, ele já é maior do que o Jack E um animal adulto, um falcão dourado gigante Adulto, é duas vezes maior do que ele E duas vezes mais furioso do que um falcão dourado gigante Que seja filhote, como é o caso do Falcon E ele é capaz de fazer estragos terríveis Quando trata-se de um animal adulto O seu inimigo natural é o corvo gigante No começo da história apareceu um corvo gigante Sendo que era filhote Que atacou o Falcon E ele teve que fugir E mais pra frente na história Apareceram três corvos gigantes Só que esses eram adultos E eles atacaram tanto o Jack quanto o Falcon E aí o negócio ficou complicado Ficou complicado Porque a desvantagem era muito grande E foi uma apelação tamanha Que o Falcon já não estava mais aguentando E o Falcon ia ir pro Beleléu Então o Jack teve que salvar Se esforçou ao máximo E conseguiu salvar Falcon Porque ele não ia ir resistir Tamanha apelação Então dá pra você ver a apelação Que foi com o Falcon Mas Jack ajudou e eles conseguiram fugir Atualmente, Falcon é o fiel amigo E também fiel companheiro de Jack Servindo também de meio de transporte No momento, ele está ajudando o Jack Na verdade, a cumprir o seu objetivo Que é de resgatar os trigêmeos Impedir que eles se corrompam mais ainda E que eles destruam o vilarejo rocha E segundo o Jack Depois que tudo isso acabar Falcon vai estar liberto Pra fazer o que ele quiser Mas e aí? Sei que que vocês acham Vocês acham que no final da jornada Falcon ele vai embora Vai largar Jack? Ou ele vai ficar com Jack Por tempo indeterminado? Bom, então comentem aí Dê a resposta de vocês E se gostaram do vídeo Dê um like Se inscrevam no canal aí por favor Porque ajuda muito aqui o canal O canal ainda é pequeno Mas cada comentário Cada like que vocês dão Realmente faz uma diferença enorme Vocês não tem nem ideia de quanto que faz Então muito obrigado aí por ter assistido E continuarão vindo novos vídeos Sobre novos personagens E conforme mais personagens forem surgindo Mais vídeos também vão ser feitos Valeu? Obrigado Abraço Abraço Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri